Fala pessoal, passando só para informar vocês que eu vou estar participando de um curso aqui em Recife, em Garaçu, nesses dias que vocês vão ver que o professor vai falar para vocês. Espero encontrar vocês lá também. Entre em contato com a Panter Freios e lá a gente se encontra, ok? A Panter Freios estará em sua cidade nestas datas, promovendo o curso de gerenciamento eletrônico de válvulas do sistema de freios, onde eu lhes proporcionarei, com os menores recursos possíveis, as maiores soluções viáveis para todas essas válvulas, aonde nós desmontaremos, montaremos e faremos os testes de estanquidade, regulagens, acionamentos, pilotagens e o monitoramento que é feito pela rede CAN e através dos seus motos. Nós faremos isso com a válvula APS2 do Scania, com seus controvertidos pre-sostatos, a válvula APS2 do Volvo e as suas similaridades com a do Mercedes e as suas estratégias de soluções, a vedete da vez, a válvula SAC do novo DAF. Faremos também, para as válvulas do sistema EBS, o teste dos potenciômetros, pre-sostatos, testes de operação dos módulos, do módulo do servo ASTronic, o teste do sensor da embreagem SACS, as válvulas proporcionais de freio motor, os sensores de pastilha, também da Melitor, pre-sostatos dos módulos, testes dos módulos, a nova válvula Mega da suspensão do FH e a válvula EKS tradicional de todos os veículos. Vai ser um sucesso e eu aguardo vocês lá!